E aí DJ Bitu, é o brabo da putaria DJ Rick 013, é o brabo da putaria Você quer ser que sabe se você deixa essa putaria porra Não tem que bater de frente, 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 frente Não tem que bater de frente, 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 frente Não tem que bater de frente, frente, frente E aí DJ Bitu, é o brabo da putaria Não tem que bater de frente, frente, frente Não tem que bater de frente, 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 frente Me cana cherença, devant a putaria Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. Tome, tome.